Sendo assim ó, vai rápido, vai rápido e não enrola. Mas então aproveita você, entra lá no YouTube e deixa o seu like no RN Opinião Paraná. 4 horas 12 minutos, pauta número 3 agora. Jair Bolsonaro vai visitar o Paraná pela quarta vez em menos de dois meses. Dessa vez ele estará nas cidades de Humuarama e Foz do Iguaçu. O presidente da república estará visitando os municípios na próxima sexta-feira, dia 3 de junho. A agenda, que será acompanhada por diversas autoridades, prevê a visita às obras da Estrada Boiadeira em Humuarama, no noroeste do estado. Além também de uma vistoria na Ponte da Integração, em Foz do Iguaçu, na divisa entre o Paraguai e o Brasil. A Estrada Boiadeira, que oficialmente é a BR-487, liga o município de Campo Mourão ao Mato Grosso do Sul, passando por Humuarama e Cruzeiro do Oeste. As obras prevêem asfalto, iluminação e sinalização. Já a Ponte da Integração terá 760 metros e um vão livre, de 470 metros, o maior da América Latina. Serão duas pistas simples, com 3,6 metros de largura, acostamento de 3 metros e calçada de 1,7 metros nas laterais. O investimento total, feito até o momento, é de R$ 189 milhões. O deputado Ricardo Barros, do PP, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, falou com a Jovem Panil sobre a vinda, mais uma vinda do presidente da República ao Paraná. Vamos ouvir. Ele faz uma visita na obra da boiadeira, que está 85% pronta, ou 95% pronta, e vai fazer uma visita na ponte, que está 85% pronta. O presidente tem feito uma boa parceria com o Paraná. Ele investe mais de um bilhão de reais em obras de infraestrutura no estado. E o presidente tem vindo para demonstrar essa parceria, para conhecer, que vai conhecer a boiadeira, ele não conhece ainda, e vem para poder conferir e conhecer as obras que estão sendo realizadas com os federais no Paraná. Vale lembrar a você, ouvinte, que esta será a quarta visita de Jair Bolsonaro, presidente da República, ao estado, em pouco mais de um mês. Vamos recordar aí, em abril, ele esteve em Londrina, participou da Expo Londrina e também Bandeirantes, onde foi até lá através de uma motocicleta. Depois, neste mês passado, de maio, ele participou da Expo Ingá e Maringá e participou também, com uma ampla cobertura aqui da Jovem Panil, da Marcha para Jesus, que foi realizada em Curitiba. O Jebuque, é a pergunta que não quer calar. Qual o interesse do presidente Jair Bolsonaro em tantas visitas ao Paraná? Tem tanta obra, assim, saindo do papel? Tem, tem. O presidente, quando esteve aqui na Marcha para Jesus, eles fizeram uma manifestação no Teatro Guaíra. E antecedendo o presidente, falou ao senhor governador do estado, falou sobre obras aqui e tudo mais. O presidente, quando estava com a palavra, eles são amigos, né? Se dão muito bem, o presidente e o senhor governador. Tanto é que o presidente esteve lá ontem no programa do pai do governador do Paraná, fez uma participação muito intensa. E ele disse o seguinte, que ele era o melhor secretário de estado do governo Ratinho Júnior. Claro, era uma plateia amistosa, todo mundo riu e tal. Ele disse, eu sou o melhor secretário, porque nós estamos fazendo muita coisa juntos. E fez uma referência específica a essa obra monumental, maravilhosa, que é essa ponte que tem o maior vão livre da América Latina. É um orgulho para o Paraná, para a engenharia brasileira. E é justo que o presidente venha prestigiar o Paraná. Quem não gosta dessa parceria, fica brabinho, nervosinho e tal. Mas o fato é o seguinte, escola. Há uma identidade muito intensa entre o governo federal e o governo estadual. Isso dá resultado e tem dado esse resultado. Claro que o presidente gosta de vir ao Paraná. Os diretores dele estão aqui. Ele é ovacionado cada vez que vem aqui. Casualmente, eu estava na Marcha para Jesus e mesmo no Teatro Guaíra. Ele é ovacionado. Aí todo mundo gosta de ir onde é bem tratado. Por isso ele volta. Mas tem uma de bastidorzinho aí, viu? Traz para a gente, então. Ah, o Ricardo, o Ricardo vai tentar emplacar nesse final de semana a indicação da dona Cida, né? Porque existe uma vacância lá na Itaipúbio Nacional, na presidência. É a chance. É a chance de unir o útil ao agradável. É, claro. O Ricardo é utilitarista. É, não é fraco. É verdade. E só lembrando também, viu? Que a ponte da integração que o presidente Jair Bolsonaro vai visitar na próxima sexta-feira em Foz do Iguaçu, a segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai. Restam, restam não, faltam, né? 100 metros para ligar uma margem do Rio Paraná à outra nessa ponte, que vai ser a maior de vão livre do Brasil. Investimento de quase meio bilhão de reais. E a gente vai acompanhar, claro, com cobertura, ampla cobertura, tanto da Jovem Pan News quanto do Departamento de Jornalismo da RIC TV. E a gente vai mostrar tudo para você nessas próximas horas aqui na nossa programação. 4 horas e 18 minutos.